Vamos dar uma salva de palmas para as crianças que vieram de tão longe participar desse manifesto. É o desejo de ser a sua cidadania. Ok? Vamos dar uma salva de palmas. Saí, vim da criançada de Mandela! Correio! Viva Mandela! Viva Mandela! Como está com o rito de céu? Eu adoro a oportunidade de todas as crianças e todas as crianças do nosso país. Vem, Marquinhos. Marquinhos, vim do som, Marquinhos. Marquinhos, vim do som. Já está saindo nacional. Marquinhos, vim do som. Tchau, tchau. 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 Tchau.